É, meus amigos, Janet Cage tá chegando aí, o perfil oficial do Mortal Kombat 1 finalmente fez uma publicação revelando a data da personagem, assim como os atributos da sua atuação como Cameo Fighter dentro do jogo, e a gente vai aproveitar também, além de conferir essa postagem do Mortal Kombat, falar sobre um bug aqui que aconteceu no jogo recentemente que possibilitava a utilização da personagem antes do tempo. Eu vou explicar tudo pra vocês aqui, tim-tim por tim-tim, o que aconteceu. Saudações, delícias do Caio Nobre, simbora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso. Se você curte a nossa cobertura do game por aqui, deixa aí seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos. É o mega do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, estão ligados aí no esquema. E confiram também o nosso vídeo que publicamos mais cedo aí, rapaz, com a disponibilização da skin clássica do Scorpion no Ultimate Mortal Kombat 3, chegando para o Mortal Kombat 1. Nós demos uma olhada lá na lojinha dos itens que foram atualizados e tudo mais, e aproveitamos pra poder conferir essa skin e toda a sua paleta de cores, além do acessório também, que é a máscara tradicional dele ali, tá? Além da gear também, né? Da máscara clássica ali que eles trouxeram pra nós. Tudo aqui embaixo no comentário fixado, confiram lá e dê essa moralzinha pra gente. Sem mais delongas, minha gente, vamos lá. Deixa eu trocar a minha tela aqui pra gente poder ver inicialmente esse bug que aconteceu no Mortal Kombat 1 recentemente, trazendo aqui pra vocês o perfil do Ice Cream, um cara que faz cobertura do Mortal Kombat lá no Twitter, faz uma cobertura sensacional. Muitas coisas que rolaram no game ali, eu vi através do perfil dele, então, confiram lá, vale muito a pena, Ice Cream lá no Twitter, e ele tá comentando aqui, ó, já faz alguns bons dias, inclusive, justamente sobre esse bug que aconteceu aí relacionado a Janet Cage, ó. Depois de uma atualização que nós tivemos aí na semana passada, algumas pessoas acabaram descobrindo, inclusive o próprio Ice Cream, né, que ela podia ser usada e testada antecipadamente nas torres semanais via o portal de acesso lá no modo invasão. E ele até coloca aqui algumas imagens, né, da utilização aí da personagem, deixa eu trocar minha tela aqui rapidinho pra gente poder ver, né, direitinho aqui a postagem dele e tudo mais. Ele colocou essa imagem aqui, né, do íconezinho da Janet, como o Camel ali durante a luta, e aqui também, ó, a Janet atrás da Nitara, né, que sempre aparece o personagem principal na frente, o Camel atrás, e ele tá mostrando isso aqui pra nós. E nós tivemos mais esse tweet dele aqui também, ó, dele mostrando a utilização da personagem lá, ó. Na verdade, aonde a gente encontrava ela nessa torre. E eu tô falando encontrava porque vocês vão entender daqui a pouquinho o que rolou. Ó, ele foi nessa torre aqui de sete níveis, né, deixa eu até novamente trocar essa tela aqui, pessoal, pra poder ficar maior aí pra vocês. Ele ia nessa torre ali que ele acabou de entrar, e aí como vocês podem ver aqui, ó, aparecia a nossa querida Janet. Ele aproveitou também poder dar uma conferida nos golpes da personagem, mostrar algumas coisas ali relacionadas à frame data dela e tudo. Então, assim, a gente pôde jogar com a Janet Cage por um certo período ali, cara, ó, as outras informações que ele trouxe aqui pra gente relacionadas aos comandos dela aí, que a gente vai conferir, né, com calma depois, assim, que a personagem lançar e tudo. Só que não demorou muito pra acontecer o quê? A remoção da personagem dessas torres, ó. Deixa eu até mostrar aqui pra vocês. Um pouco depois, nesse mesmo dia, ó, o Ice Cream postou que a Janet Cage foi removida, e ainda explicou o motivo, ó. Foi um bug que acidentalmente permitiu que ela fosse acessada na torre de teste com a atualização furtiva do Peacemaker, né? Aquela atualização, aquele patch que nós tivemos lá do nada, que a gente até fez a cobertura aqui no canal, acabou ativando a Janet Cage, sendo que não podia. E aí, percebendo isso, né, as postagens da galera na internet lá fora também, eles acabaram removendo. E o Ice Cream até comenta aqui, ó, Parabéns a todos que viram o post mais cedo e puderam experimentá-la. Eu, infelizmente, acabei vendo tarde e não consegui testar a nossa querida Janet aí, então vai ficar aí pro seu lançamento oficial no game, né, que, inclusive, bora dar uma conferida nisso daqui agora, meus amigos. Nós tivemos essa publicação recente aí, né, do perfil oficial do Mortal Kombat, mais precisamente hoje, às quatro e meia da tarde, dizendo que a Janet Cage estará pronta aí pra poder auxiliar os jogadores a partir de 27 de março. Eles até colocaram aqui em cima, né, nos Cameo Action, fazendo uma referência aí às famosas frases ali no momento que eles vão fazer uma filmagem, alguma coisa assim, que eles batem a claquete e tudo também. Então é isso, galera. Janet chega em 27 de março e eles aproveitaram pra poder trazer algumas informações sobre a sua atuação como Cameo, né. Ela vai ser uma extensora de combos, ela vai ser boa na ofensiva e vai ter stunt doubles também pra gente poder utilizar. Nós já vimos muitas das habilidades dela no Kombat Cash que eles trouxeram do Peacemaker e também da Janet. Eu vi algumas pessoas até comentando pela internet afora que ela seria uma espécie de sento que o Kenshi tem, mas agora pra todos os personagens, já que ela tem também aquele movimento onde ela para ali dentro da tela e fica dando golpes ali no personagem, provavelmente conforme os comandos que nós, jogadores, vamos ali passando no controle e tudo mais e ela vai executando essas ações e tal. A gente vai ter que esperar aí o seu lançamento pra poder ver se realmente ela vai ser uma Cameo roubada como muitos aí estão achando. Então, basicamente, pessoal, é isso que eu queria trazer pra vocês aqui de informação. Nossa querida Janet Casey tá chegando aí e agora eu quero muito saber de você, querido espectador que tá assistindo agora, qual a sua expectativa pra chegada da personagem? Vocês acham que ela vai ser uma Cameo legal de se utilizar aí com os personagens principais? Vocês acham que ela vai ser muito forte como a Cameo, por exemplo, tem se mostrado aí ultimamente? Eu vou adorar ver os comentários de todos, pessoal. E mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele likezão maroto, se inscrever no canal, ativar o sininho pra não poder notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí. Até mais. E fomos, meus amigos. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.